Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, o debate que hoje aqui tivemos permite retirar algumas conclusões. Em primeiro lugar, antes e acima de qualquer outra, o debate permitiu sublinhar a importância destas matérias. E veio sublinhar como nos últimos anos estas questões e a sua percepção pública se agudizaram. Os fenómenos da precariedade atingem hoje partes significativas da população, atingem hoje muitas portuguesas e portugueses, mais jovens e menos jovens e cada vez mais famílias. Mas esta não é a única conclusão que podemos retirar. Politicamente, este debate confirmou o que já se esperaria. Confirmou desde logo que Portugal tem agora um governo que assume esta realidade, que assume que a precariedade é um problema e que não foge a colocá-la na agenda política. Ora, em política como na vida, os problemas, mesmo, eu diria, sobretudo os mais difíceis, só se resolvem quando há coragem para os assumir. Como ficou bem patente hoje, há um contraste marcado entre este presente e um passado bem recente, em que esta questão era desvalorizada, pura e simplesmente negada, e não fazia de todo parte da agenda do anterior governo. Com os resultados que, infelizmente, conhecemos e que muitos trabalhadores e muitos jovens conhecem. Mas o debate de hoje confirmou também que não há só um governo que assume este problema. Nesta Assembleia há uma maioria parlamentar que sustenta a presença destas questões na agenda política e social e que está disponível para trabalhar em torno delas e para encontrar soluções que não são fáceis, mas que permitam melhorar os equilíbrios do mercado de trabalho. Há nesta Assembleia bancadas que estão conscientes da importância destes temas e empenhadas em criar condições para que possamos dar passos sólidos para os resolver. Mas há também bancadas que continuam com muita dificuldade em reconhecer a real dimensão do problema ou sequer em reconhecê-lo como tal. Bancadas que continuam a negar, contra toda a evidência, que os últimos anos não foram bons no que toca aos equilíbrios do mercado de trabalho e que agravaram o lado lunar da precariedade. Bancadas que continuam a não avaliar todas as consequências que a instabilidade prolongada para as pessoas no mercado de trabalho provoca. Para as pessoas, para as carreiras, para o seu bem-estar, não apenas imediato, mas para os próprios projetos de vida. Os impactos sobre as pressões demográficas, seja comprimindo a natalidade, seja empurrando as pessoas a contra gosto para fora do país. E também para as empresas, que não investem na formação, não investem em relações longas de trabalho. Em suma, para o país que perde no capital humano que não acumula e na produtividade. Esta linha dividiu-nos hoje claramente neste debate. Mas ninguém neste hemiciclo que representa o país terá o direito de se excluir de ser parte da solução. De ser parte do esforço para melhorar a regulação do mercado de trabalho. De ser parte do esforço para reequilibrar as relações laborais, para favorecer a estabilidade e o cumprimento de regras justas e aceitáveis para todos, que diminuam a insegurança e favoreçam o investimento das empresas e das pessoas. Quem for contra estes princípios, que o diga claramente neste hemiciclo. Que o assuma perante o país. Mas, acima de tudo, esperamos que se junte pela positiva a quem quer encontrar soluções para um problema que infelizmente diz muito a muita gente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quando falamos de precariedade, nenhum Governo pode assumir nesta Assembleia o compromisso de tudo resolver. E de num passo de mágica transformar o mercado de trabalho que temos hoje no mercado de trabalho que corresponda integralmente, de um momento para o outro, aos anseios de muitos de nós. Estas questões, sabemos-lhe bem, não são novas. Avolumaram-se ao longo dos anos e, em muitos casos, as formas atípicas de emprego estiveram associadas à necessidade de ter ganhos de flexibilidade para aumentar a competitividade das empresas na economia global e, nesse quase, de garantir a adaptabilidade dos processos produtivos e das próprias relações de trabalho. O problema não está em formas flexíveis de trabalho em si. O problema está na sua transformação em ciclos sucessivos de inserções temporárias na vida das pessoas. O problema existe quando a adaptação a situações particulares se faz prática geral e quando a exceção ameaça tornar-se regra, com o beneplácito e, nos últimos anos, muitas vezes com o incentivo direto, como aqui bem vimos, dos poderes públicos. Este é um problema que, em muitos casos, ganha contornos que ultrapassam hoje e extravasam hoje o aceitável e que não pode cair da nossa capacidade, enquanto sociedade, de assegurar uma boa regulação do mercado de trabalho. Nenhum governante, nenhum decisor, nenhum político, sendo responsável e verdadeiro, está em condições de fazer a promessa de resolver, de um dia para o outro, muitas das questões que aqui discutimos. Mas há compromissos que temos condições para assumir, que temos o dever de assumir, compromissos que foram aqui hoje assumidos e que foram esses compromissos que faltaram no passado. O Governo assume esses compromissos com clareza. O compromisso de pugnar por uma regulação laboral equilibrada e por um mercado de trabalho que dê mais e melhores oportunidades às pessoas. O compromisso de encetar um processo de diálogo e trabalho aprofundado, desde logo com os parceiros sociais, em torno das prioridades estratégicas onde se incluem as matérias relacionadas com o mercado de trabalho. O compromisso de fazer do próprio Estado um agente promotor de melhores práticas laborais. Seja na regulação do mercado, seja nas políticas ativas de emprego, seja mesmo enquanto empregador. O compromisso assumido já no Orçamento de Estado de 2016 de fazer um diagnóstico das situações precárias que se foram avolumando no Estado até chegar ao Estado atual. E de traçar um caminho para que progressivamente elas possam ser limitadas. Faz parte desta agenda. O compromisso de reforçar o quadro inspetivo da ACT e de melhorar os seus instrumentos. Faz parte desta agenda. O compromisso de direcionar os recursos das políticas ativas, preferencialmente para jovens e para desempregados de longa duração e para inserções mais longas e sustentáveis no mercado de trabalho. É também uma parte desta agenda. Em suma, os compromissos que já há muito assumimos no programa de governo. Com clareza e com o compromisso aqui reafirmado de quer no quadro parlamentar, quer no quadro da consistação, encontrar soluções que façam do mercado de trabalho aquilo que ele deve sempre ser. Um espaço de oportunidades, partilhadas por empresas e trabalhadores, com regras equilibradas, transparentes e efetivas e com ganhos quer de competitividade, quer de coesão social. Muito obrigado. Aplausos